Fala galerinha, beleza? Esse é o canal Categorias de Base, seja muito bem-vindo. Para você que é inscrito, muito obrigado. E você, vê aí se não é inscrito ainda, não é? Então já se inscreve aí no canal que você vai receber conteúdo de Categorias de Base toda semana. E no vídeo de hoje, a minha pergunta para você é, você largaria tudo para poder correr atrás de uma peneira de futebol? Você venderia o que você tem para conseguir dinheiro para ir até uma peneira de futebol? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal Categorias de Base. É isso aí. Eu me deparei essa semana com um atleta que contou uma história para mim muito interessante. Eu quero compartilhar aqui no canal porque vai fazer sentido para muitas pessoas. E para você que fica aí de mimimi, para você que fica aí toda hora de reclamação. Ah, porque eu estou longe, porque para mim não dá, porque você só queria ter uma oportunidade. Gente, o que eu mais vejo nos canais é isso daí, a molecada reclamando. A atitude está faltando. Agora a reclamação tem demais. Pessoal, só não pode se esquecer disso aqui, o meu colar do boleiro. Você que quer comprar o colar do boleiro, está ali na loja de chuteiras.com.br. É isso mesmo. Eu vou deixar o link de compra para você aqui embaixo. Tem o prata e tem o dourado. É isso aí, beleza? Bom, outro detalhe pessoal, dá uma curtida aí, me ajuda nos likes aí. Presta atenção, não pula agora não. Presta atenção, é só 10 segundinhos para você entender. Toda vez que você vai dando um like aí, cada like que eu tenho, o YouTube vai entendendo que o meu conteúdo é bacana e ele vai enviando para mais pessoas. Ele vai alcançando mais pessoas. E isso ajuda a fazer o meu canal crescer. Eu quero chegar nos 15 mil inscritos até o final do ano e eu conto com você para isso, beleza? Então, deixa o like aí e para você que vem aqui ficar me xingando no canal, falar aquilo que eu falo que é mentira, que é charlatanismo, continua me xingando aí embaixo, quanto mais você comenta aí, mais o YouTube vai gostando do meu canal, beleza? Vamos lá, gente. Vamos falar sobre esse garoto que saiu um garoto de 18 anos de idade. Presta bastante atenção. Qual é o tamanho do teu sonho? O que você faria para alcançar o teu sonho como jogador de futebol? Lembrando que o garoto, quando chega em uma certa idade, já começa a ficar difícil para ele, né? As possibilidades, as situações começam a ser menores para ele, né? Ele vai ter menos chance porque a idade vai se avançando. E tem garoto que não desiste, que vai para cima e que paga o preço e que luta para poder alcançar o teu sonho, certo? Olha, o sacrifício é muito importante para se conquistar alguma coisa. Eu não gosto muito dessa máxima cristã de que tudo tem que ser com sofrimento, tem que sofrer, tem que sofrer para conseguir. Mas muitas coisas realmente são muito difíceis. No caso do futebol, tem coisas que é muito difícil. Tem gente que dá sorte. Daqui a pouco aparece o empresário, vê o cara, leva para um clube grande, o treinador gosta dele, a comissão gosta dele, a análise de desempenho gosta dele, a análise de mercado gosta dele, o cara fica lá, o cara entra lá com 12 anos e aí ele se profissionaliza em um clube grande. Mas agressa não é a realidade da maioria. A maioria está lutando aí dia após dia para poder chegar. E esse garoto aí, ele vai estar saindo lá do estado do Maranhão, é isso mesmo. Eu conversei com ele aí esses dias atrás, ele tem 19 anos de idade. Só, não sei se eu falei 18, 19 anos de idade que ele tem. E ele trabalha, ele está empregado, mas continua treinando. Ele trabalha durante o dia e de noite ele treina. 19 anos, já chegou ali uma responsabilidade. A família acaba meio que pegando no pé para o cara arrumar alguma coisa para fazer. E ele está trabalhando. E ele está lá no estado do Maranhão. E ele vai sair do Maranhão para poder fazer uma peneira lá no Paraná sem nenhuma certeza se vai dar certo ou não. Não sei se vocês viram na televisão uma vez, apareceu um caso de um atleta que foi fazer uma avaliação também em um clube. Ele pegou o carro dele e ficou dormindo no carro lá mais de semana para tentar fazer essa avaliação. Se não me engano, foi no estado de Minas Gerais que aconteceu isso daí. No caso desse garoto de 19 anos, ele está saindo e está pedindo demissão. Ou seja, ele já pediu demissão do emprego dele porque sexta-feira agora ele já embarca para ir para o Paraná. Ele sai do Maranhão para o Paraná. E sabe o mais interessante disso aí? Ele tem uma moto, cara. O garoto de 19 anos, ele vendeu a moto dele para poder fazer essa viagem aí até o estado do Paraná. Eu não sei quanto que está exatamente, mas do Maranhão para o Paraná deve estar em torno de uns R$400 a R$450 uma passagem. Se for aéreo, eu acho que é mais caro ainda. Então, ele está lutando atrás do sonho dele. Qual que é o tamanho do teu sonho? O que você está fazendo? Qual que é o sacrifício que você está fazendo para poder alcançar o teu sonho? Você está treinando? Você está se sacrificando em treino? Você está treinando todos os dias, correndo atrás? Porque esse garoto aí, ele está saindo do Maranhão para o Paraná. E tem uns que não estão nem treinando. E tem garoto que mora em São Paulo, o cara mora, por exemplo, na Zona Sul e tem uma avaliação na Zona Norte, ele não quer ir porque ele acha que é longe. Ei, se liga, meu. Você quer ser jogador de futebol, tem que correr atrás. A minha pergunta para você é, você pode até comentar aqui embaixo depois. Qual que é o tamanho do teu sonho? O que você seria capaz de fazer para alcançar o teu sonho? Bom, esse garoto falou comigo e eu dei uns toques para ele também, troquei uma ideia. Vou esperar aí ele chegar. Quando ele chegar, eu vou dar uma chamada nele de novo para saber como é que está lá. E vou aguardar o resultado. Mas me impressionou muito isso daí. Ei, você que está nos dando de conforto aí, eu estava até falando com o Rodriguinho. O Igor, filho do Rodriguinho, foi morar 12 horas de distância de casa, da casa dele. Ele mora no interior de São Paulo. Ele foi para viver há 12 horas, com 15 anos, para poder começar a carreira dele. E hoje ele é sub-20 e ele continua jogando em clubes fora e continua longe de casa ainda, para poder correr atrás do sonho dele. É claro que você que é um garoto de 14, 15, 13 anos, não vai ter uma moto, não vai ter emprego, não vai largar tudo para ir fazer uma peneira, porque você depende dos seus pais. Mas ei, você que já passou dos 16, 17, meu amigo, quer aparecer para você, seja perto, seja longe, corre atrás. Treina, se prepare e vai que você pode ter a tua chance. Beleza? Gente, novidade, tem avaliação acontecendo, talvez eu grave, eu vou para um jogo treino essa semana, talvez eu grave um jogo treino dentro de um clube ali, de um jogo treino de clube, para vocês verem como é que funciona, beleza? Amanhã eu vou estar falando mais sobre peneira e também copinha, novidade na copinha. Vou fazer vídeo falando sobre as novidades da copinha, beleza? Até o próximo vídeo, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho